Durante uma operação, a Polícia Militar apreendeu quatro adolescentes e apreendeu dois homens por envolvimento com o tráfico de drogas, isso na manhã de terça-feira em Muriá. Acompanhe. Na Operação Guardião de Visa, realizada no bairro Dornelas 2, a Polícia Militar cumpriu mandados de busca e apreensão para conter o tráfico de drogas na região. Nós realizamos a operação aqui no bairro Dornelas 2, no bairro Zé Seria, onde o objetivo foi o cumprimento de 12 mandatos de busca e apreensão. Nós tivemos o resultado de cinco indivíduos presos por tráfico de drogas, um indivíduo preso por corte de munição e toda essa diligência, toda a ocorrência foi encaminhada para registro policial e posteriormente será apresentada à autoridade de polícia judiciária. Essa ação da Polícia Militar aqui nos bairros foi uma resposta à fases que vinham acontecendo aqui no bairro Dornelas 2 e bairro Zé Serilo que vinha incomodando aqui a comunidade do local. Após as buscas, os militares localizaram 63 papelotes de cocaína, 6 buchas e 2 tabletes de maconha e uma pedra de crack. Além das drogas, eles apreenderam também R$ 1.800 em dinheiro, uma balança de precisão e dois celulares. Ainda de acordo com a Polícia Militar, na ação, quatro adolescentes foram apreendidos e outros dois homens presos pelo envolvimento com o tráfico de drogas.